E aí, pessoal! O pessoal do Bruno aqui chegou. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu tenho facal! E o facal, eu faço coisas terríveis com esse facal. Ah! Igual, eu jamais cortaria você com facão, tá? Ah, tá, fique bom. Então, venha comigo. Você ia gritar muito se eu cortasse você com facão. Não ia dar voo. Olha que eu grito mesmo, viu? Segura aqui esse facão que eu vou te mostrar pra que ele serve, tá vendo? Tá vendo aquele porco ali na montanha abandonado? Nós podemos chegar no porco e fazer xicapá! Meu Deus. Cortamos o porco na metade. E eu ainda peguei metade do porco, ela tá na minha cabeça. Não, Goba, que isso? Pega essa metade do porco, Goba! Para! Goba! Não! Cortei. Bom, nós temos a bunda do porco. Ai, meu Deus. Eu tô com o bumbu do porco aqui. Tá com o bumbu do porco na minha cabeça? Eu tô com o bumbu do porco aqui. E a gente pode fazer isso com qualquer coisa. Cortar tudo pela metade. Menos eu. Eu não consigo te cortar, não, viu? Não pode. E chegamos nessa ovelha aqui, xicapá! Cortou, não. Não, não cortou, não, velho. Como é que corta a ovelha? Menos eu não consigo cortar a ovelha. Corta a ovelha aqui. A ovelha não corta, mas o creeper! Ele corta! Ui, ui, ui! Ai! Meu Deus, cortou pela metade. Peguei, peguei. Eu posso juntar ele com o porco? Morreu. Achei bem feito. Eu fui brincar com coisas proibidas, né? Tá, eu tô com o bumbum do creeper aqui agora. Eu sei que foi perigoso, mas se eu juntar o bumbum do creeper... Eu fiz o creeper. Que tipo de vídeo é esse? Minha filha não quer participar dessa coisa, não, viu? Eu fiz o creeper. Posso cortar o jumento? Não, o jumento não vai, não. Eu vou cortar a ovelha, viu? Quer ver? Não vai cortar a ovelha? Cortei. Pronto. Caso resolvido. Entendi. Bom, vamos juntar mais criaturas. O que é isso que senta na sua mão? É uma fogueira, que se a gente conseguir... A gente consegue esquentar pedaços de criaturas também. Vamos levar essa fogueira pra gente. Vambora, vambora. Vários porquinhos cortados pela metade. Eu vou pegar várias bundas de porco, porque estamos avistando a vila. E na vila... Vem atrás, não, não é pra trás aqui, ó. Eu aqui, eu aqui. Olha, nós devemos... Vai cortar a vaca? Vou cortar. Meu Deus do céu! Meu Deus, a vaca do mal! Ela só ataca no leite mi. Eu posso botar a bunda do... Eu posso... É, o que eu fiz? Mário, pelo amor de Deus, que diabo é esse? Eu juntei a bunda do porco com a cabeça da vaca. Cortei de novo. Não, Guava, deixe junto, que a vaca é a doença da vaca louca. Não mexa com ela, não. Ô, Mário, e se a gente esquentar? Será que a gente pode esquentar? Eu acho que não. Eu acho que é só criaturas místicas que podemos esquentar na fogueira mágica. Mas podemos cortar o vila, dinheiro! Eu vou juntar ele com a vaca. Meu Deus da pula! O centauro? O centauro do Minecraft está diferente, viu? E se a gente, sei lá, pegar o quê? O Mara, vem cá, Mara. Vai lembrar minha, vai lembrar minha. Dá pra montar nisso aqui? Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí. Antes de você falar... Pera aí. Pensei que o sonho ia ser realizado, mas não é, não. Não é, não. Ó, todo sonho tem seu significado. O meu sonho. O meu sonho. Montar nesse bicho. Montar nesse bicho é meu sonho. Vale pra mim, que você queria falar. Vale pra mim, que você queria falar. Será que eu posso juntar três partes? Eu não posso, não. O que você fez? Cortei o vila. Vou cortar agora as profundezes do fundo do mar, meu amor. Vou cortar, vou cortar tudo. Você vai cortar tudo? Vou cortar tudo. Peguei a perna do vila de aqui. Vai cortar o que é, menino? Vou cortar tudo, vou cortar tudo. Tô maluco, tô maluco. Tô maluco? Eu acho que ele tá maluco. Eu vou deixar ele lá, sendo maluco. Cadê os peixes? Eu vou aproveitar que ele tá sendo maluco sozinho. Vou botar a perna do villager no porco aqui, tá? Meu Deus. Agora que isso é amaldiçoado. Isso aqui é muito amaldiçoado. Isso aqui não devia ser permitido no Minecraft. Meu Deus, Mara, que teatro é isso? Eu juntei. Eu juntei, tá? Filha. Que Deus do céu, todo poderoso. Estou aqui apenas pelo caos, Goaba. Apenas pelo caos. Acho que deveríamos achar creepers, Goaba. Negócio de creeper, minha filha. Olha o confinho aqui. Eu vou cortar o confinho, hein? Meu Deus, eles são seus amigos, eles são seus amigos, Goaba. Eu cortei. Mara, eu cortei. Meu Deus, que Deus do céu. Eu cortei o confinho. Acabei de juntar a vaca com o villager. E você cortou o confinho, Mara. Eu cortei o confinho, olha ali ele cortar, tá vendo? Eu vou lá pegar o bumbum dele. Pega ele lá. Coitado do confinho. Vou cortar mais o confinho. Cortei. Meu Deus, que coisa horrível. Pera aí, você agora pode botar a perna do villager nele? Calma lá, calma lá, calma lá. Não, Mara, aí vai ser um villager com o golfinho, que te abenço. Sereia. Vambora, pera aí. Vou pegar, vou pegar, pera aí. Pra quem disse que sereia não existe no Minecraft. Existe, vai fazer existir agora, pera lá. Vou fazer a sereia existir agora, olha lá. Olha lá. Olha a sereia, homem e peixe, ó. Pá. Ixi. Mara, é o contrário, não é não, meu filho? É o contrário, a sereia é o contrário. É o contrário, a cabeça do villager e aí o negócio do golfinho. Então, eu fiz o homem e peixe, foi? Foi, eu fiz o botucô de rosa. Eita, pera aí, pera aí, que eu vou pegar lá a cabeça. Me dá um segundinho. Vocês dois, um de vocês será meu sacrifício. Ai, meu Deus, bota a bunda dele. Meu Deus, eu fiz a sereia. Joga água. Que pra sereia, joga, joga na água. Joga sereia na água, joga sereia na água, joga sereia na água. Vai, Vila, gente. Seja feliz, seja feliz. Eu não sei se isso vai ser bem feliz, né? Mas tamo tá torcida, né? É o novo espécie, né, da natureza. Exatamente, nova espécie. Mara, olha a cara dele, como é que fica. Olha aí a cara dele. Olha aí, isso é juntar o golfinho com o creeper. Vamos fazer isso. Ai, meu Deus do céu, vai ser o creeper golfinho? Eu acabei de fazer um golfinho com o gofo. Que dia é isso? Eu fiz um gofo. Olha ali, ó. Meu Deus do céu. Olha ali, ó. O gofo. Mara, eu tô ficando traumatizado nesse vídeo. Calma, vamos embora atrás do creeper. Dentro dessa caberna obscura, possui o que precisamos. Corta. Eu sou o vai do saco. Não explode, não explode. Eu sou o vai do saco. Calma, calma. E se eu colocar uma perna... Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Calma lá, eu vou botar a perna no creeper. Enterra ela. Acabei de botar a perna no creeper. Enterra. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E eu fazendo um negócio ali, meu filho. Pelo amor de Deus. Olha, eu peguei a perna do creeper. Se eu colocar a perna do creeper na cabeça do golfinho... E aqui, nesse porco aqui, não vale não? Mas já fiz uma vez. Não deu muito bom. Vamos pegar aquela cabeça de golfinho flutuante ali. E colocar na cabeça... É o corpo do creeper. Vai! É o creeper no creeper. Explodiu. Cara, não dá certo, Goaba. Não dá certo isso aqui. Goaba, vai ser sua função colocar a parte de baixo no golfinho, tá bom? Então eu vou ser o cobaia, hein? Eu vou ser o cobaia. Deixa eu só pegar aquela bumbu ali de golfinho. Você tem que colocar na cabeça, tá bom? Tá bom. Vá simbora ali, ó. Tem aquele ali, ó. Aonde? Ali, ó, lá. Aquele ali, vá. Vou cortar, vou cortar. O meu filho... Vá viver a vida, vá. Já fizemos um experimento contigo. Vá viver, vá. No gorfo. Vá, Goaba, com o gorfinho. Peraí, ele tá se escapando de mim. Boa, Mati. Deixa eu só pegar isso aqui. Pronto, pode ir. É com a cabeça, vá. É com a cabeça, né? Vá. Vou colocar. É, não é muito bom não, viu? Não dá muito certo não. Não dá muito certo não, né? Não dá muito certo não. Ele explode. Bom, ele explode. Sabe o que a gente pode fazer agora? Aquilo que sempre quis. Uma carnezinha de creeper. Eu não criei isso não, Mari. Desde quando você tá com a citaia. Quem gostou? Quem gostou, fez. Exploding potion. Que que é isso? Eu peguei uma poção de explosão, Goaba. Goaba, parece que eu tô cagando. Tô cagando. Tu tá vendo? A partícula sai de mim. É, solta a partícula mesmo. Qual vai ser o poder? Faz pra mim. Eu sei não, mas eu sei que eu tô com a poção da explosão. Qualquer coisa eu explodo, hein? Não mexe comigo não, hein? Que que é isso? Sai, Minha, sai. Qualquer coisa eu explodo, hein? Qualquer coisa não eu. Não, eu vou cortar as facas. E para o nosso último experimento, cortaremos o Enderman. Não, mas... Tete. E tem como, né? Meu Deus. Meu Deus. Pelo amor de Deus, pareceu as pernas do varapau. Meu Deus, as varapau. Eu vou botar com a perna do golfinho nele. Ai, você tá me batendo, você tá me batendo. Meu Deus, as pernas, as pernas tão te batendo, Goaba. Pega a perna, pega a perna, pega a perna dele. Sai, sai. Você pode pegar. Peguei a perna, minha filha. Pega a perna, Goaba. Não, eu vou assim, bora. Peguei, peguei a perna, peguei a perna. Tá, agora que a gente tem a perna, nós podemos fazer experimentos incríveis. Tá, a gente pode botar a perna aqui, ó. Ó, chega, pá, na cabeça do village. É, olha as pernona dele. É, olha as pernona dele. Olha as pernona dele. O olho dele, o olho dele tá roxo. Ele não olha muito pra ele, não, hein. Eu vou olhar. Não olha muito pra ele, não, hein. Ai, ele não gosta de água. Meu Deus, meu Deus, ele vai não cascar. Ai, meu Deus, ele foi com Deus, viu? Foi um bom experimento, Goaba. Vou botar aqui na vaca também, dá licença, viu, vaca. Coloca aí. Ô, vaca, toma aí pra tudo. Valeu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai quebrando todo mundo sem ovo. Ai, eu acho que eu tô satisfeita com esses experimentos, Goaba. Só falta a gente ir em um lugar, tá? Qual lugar? Eu não sei se você está pronto para ele. É claro que eu não tô, né? Eu não tô pronto para esse vídeo, que do nada cortou um pedaço das coisas. Você não está pronto para a VACriper, Goaba? Então não, nunca estive preparado. Ai, pronto, o Mário explodiu o portal. Vai ter que criar outro, viu? Então, tem o portal da dimensão também e das criaturas loucas, que a gente vai entrar, só que apenas depois de nós fazermos o lanchinho, ok? Tá bom. Aqui é o lanchinho, Goaba, pernilha de Creeper na brasa, homem. Essas vidas na terra. É, a vida na terra. Vamos comer. Esse é bom mesmo, viu? Gostou? Nutriente, eu dou nutriente. Gostei, gostei. Será que eu tô com medo de água agora? Vai lá. Tem não, viu? Tem não. Tem não, tem medo não. É, muito bem. Vou dar esse pão aqui, perna de Edmund, pra ele. Ai, me deu medo. Vai, 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 vai. Bom, fugimos, fugimos da criatura. Onde é que a gente tá? Na dimensão das coisas malucas, onde tudo que parecia ser mentira se torna real. Tem abelhas ali, Goaba, que medo. Vou cortar, cortar, cortar. Não, Goaba, vem cá, olha que medo. Fala, meu Deus do céu, dá pra cortar abelha. Olha aquela cabeça de abelha na vana. Meu Deus do céu. Mara, como é que... O Vila está voando. E você tá explodindo. Ai, eu também. Não sei se você tá explodindo, não sei se eu não, viu? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que diabo é isso. Aqui temos abelhas pra fazer esse experimento. Meu Deus. Podemos pegar bumbum de abelha. Temos bumbum de abelha, Goaba. Meu Deus, olha o golfinho voando na abelha, Goaba. Ai, meu Deus do céu, que vídeo aí, doido. Esse vídeo... Não, mas deu muito mundo. Será que eu posso botar em mim isso aqui e eu voar? Mara, pelo amor de Deus, olha o que eu tô vendo. É o Creperman, junto com a abelha com penas de entre... Que diajé é isso? Pelo amor de Deus. Mas dá um medo, não dá? Dá um medo tão grande. Olha o porco voando. Quem disse que nunca viu um porco voar? Tá aí, ó. Se você nunca viu um porco voar, é porque você... Você viu agora. Você veio. Eu vou embora. Eu vou embora, Goaba. Eu vou deixando esse vídeo por aqui já. Porque eu acho que já deu tudo que tinha que dar, tudo que a gente tinha pra ver. Voo e Villager. Goaba, combina com você. Fica aqui. Mara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado. Deixa muito like aí embaixo, que é muito bonito o canal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo final. Onde nós cortamos tudo com veracidade. Um beijo a todos. Muito obrigada. O canal do Goaba está aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, zão.